Cara, claro que com o Renato é outra história, enfim, a gente sabe que muda muita coisa pra vocês, né, até como grupo. Mas, ainda dentro da Série B, aí a gente vai buscar em retrospecto, né, o Grêmio vai jogar agora no interior de São Paulo, lá contra o Novo Horizontino, e o Grêmio não conseguiu ganhar muitas vezes, são duas vitórias, né, só fora de casa, o Operário Guarani. O Renato pode fazer mudar essa história também, de retrospecto, de poucas vitórias fora de casa dentro da Série B? Boa tarde. Pois é, né, o Renato chegou, já deu uma chacoalhada, já deu uma mexida no nosso ambiente, né, acho que pela grandeza do Renato aqui no Grêmio, ele tem esse poder, né, e também a questão da qualidade dele como treinador, né, da história dele aqui, então ele chegou, já chacoalhou o ambiente, já chacoalhou, né, o nosso grupo, e todo mundo tá empenhado e com bastante foco no que a gente quer, que é subir, né, então é um jogo muito importante pra nós, um jogo que nós já ganhamos dois jogos seguidos, e vai ser muito importante a gente ganhar esse terceiro, pra gente embalar de vez na competição e conseguir esse objetivo o mais rápido possível, porque o Grêmio já poderia estar nessa colocação maior, com mais pontos, né, então a gente vai buscar isso o mais rápido possível pra dar essa alegria pro nosso torcedor o mais rápido possível. Bom, Diogo, falando justamente sobre duas coisas que você citou, o ambiente e o torcedor, por que que o torcedor não tem um ambiente tão positivo com você? Seu nome aparece e tem uma vaia. E por que que você não conseguiu ser o Diogo Barbosa, que fez o Grêmio lhe contratar, por exemplo? Então, cara, acho que o torcedor é muita emoção, o torcedor é coração, né, acho que teve jogos que eu não joguei bem, eu acho que o atleta precisa ter essa autocrítica, né, e com certeza eu sou um cara que sou muito crítico à minha desenvoltura dentro de campo, e teve jogos que eu fiquei abaixo mesmo, e o torcedor tem razão, e o torcedor tem que cobrar mesmo, tá no direito, eu acho que o torcedor é o maior patrimônio do clube, né, então a gente tem que entender a emoção, o coração, o sentimento do torcedor, e entender que o torcedor vai reagir da forma que a gente reagir dentro do campo, da forma que a gente estiver dentro do campo. Se a gente estiver bem, se a gente jogar bem, se a gente se dedicar, se a gente fazer o seu melhor dentro de campo, eles vão ver e vão apoiar, né. Igual foi desses dois jogos que eu joguei, que o time foi muito bem, eu tive uma atuação muito boa também, eu sou muito crítico, e eu sei que eu fui bem nesses dois jogos, e a torcida apoiou, e a torcida vai ser isso. Eu quero parabenizar também a torcida, foi uma festa linda nesses dois jogos, foi surpreendente, eu acho que com a torcida do nosso lado as coisas tendem a ser mais fáceis, né, então eu peço o apoio, que a torcida continue nos apoiando, porque eu tenho certeza que as coisas vão ficar mais fáceis, porque com a arena lotada, com o torcedor do nosso lado, eu acho que tem tudo para dar certo, tem tudo para a gente conseguir nosso objetivo o mais rápido possível. Diogo, pegando esse gancho do Diogo Rossi agora há pouco, falando sobre as vaias, né, muitas vezes você é marcado pelo torcedor, o que você tem feito para recuperar a confiança do torcedor, e que a chegada do Renato pode te ajudar nesse processo? É, igual eu falei, as vaias, o nosso torcedor também está triste, né, pelo que aconteceu ano passado, pelo rebaixamento, então, assim, é normal que a torcida, nos jogos que a gente não consegue jogar bem, a torcida fica um pouco mais impaciente, é normal, igual eu falei, o torcedor é emoção, o torcedor é coração, o torcedor que é o nosso time sempre vencendo, sempre jogando bem, né, e às vezes quando as coisas não acontecem da forma que eles querem, é a forma deles soltarem para fora, que eles não estão gostando, então, eu acho que eu, como todos os jogadores aqui do grupo, compreende bem, né, isso aí, eu sou um cara que, eu já tenho 30 anos, eu consigo separar isso bem, né, eu sei que quando eu for bem eles vão me elogiar, eu sei que quando eu for mal eles vão me criticar, acho que é uma coisa normal na vida de um atleta, principalmente hoje, né, então, eu sou um cara bem tranquilo, cara, acho que hoje, com a chegada, não só com a chegada do Renato, acho que nos últimos jogos que eu entrei com o Roger, eu já estava bem, né, eu já estava me sentindo bem melhor, assim, e acalhou com a chegada do Renato nesses dois jogos, eu consegui julgar muito mais do que eu vinha julgando, né, e o Renato é um cara que, foi o próprio Renato que me trouxe, né, então, é um cara que tem muita confiança em mim, e ele me transmite isso, então, é nada mais justo do que eu dentro de campo poder retribuir essa confiança dele, não só dele, mas do torcedor, dos meus companheiros do grupo, né, então, é, com certeza, nesses próximos jogos, se eu estiver dentro de campo, eu vou dar sempre o meu melhor para tentar manter as atuações que eu venho fazendo. Jogo, é... Saúde. Saúde, Jogo. Jogo, a maior dificuldade do Grêmio é o jogo fora de casa, né, o Grêmio está tendo essa dificuldade, o Roger já falava nos campos ruins, tinham algumas situações que eram mencionadas, eu queria que tu falasse o que o Renato já conversou com você sobre isso, porque talvez para a cereja do bolo acontecer, e para o Grêmio provavelmente estar hoje na posição do Cruzeiro, se o Grêmio estivesse jogando bem fora de casa, eu acho que isso já teria acontecido, como é que foi esse papo aí para esse primeiro jogo? É, a gente sabe que foram jogos de casa que nos deixaram de estar mais lá na frente, né, que ter mais pontos aqui dentro da competição, claro que tem todas as situações adversas, os campos alguns são ruins, né, e os times estão acostumados, jogam, treinam lá todo dia, a gente só vai lá uma vez e joga, então, com certeza, são situações que atrapalham, mas somos o Grêmio, né, gente, acho que a gente tem que entender o tamanho da camisa que nós vestimos, né, acho que independente do lugar, a gente tem que chegar, a gente tem que jogar, a gente tem que ter personalidade para colocar a bola no chão, e fazer nosso jogo, eu acho que com a chegada do Renato, ele é um cara que prioriza muito isso, o jogo, né, ele gosta do que o time jogue, que jogue próximo, né, que busca o tempo todo fazer jogadas, triangulações, é uma coisa que ele tem pegado muito no pé nesses dias que ele chegou do nosso time, então, com certeza, a tendência agora é melhorar, né, porque quando ele chega e tem buscado a melhoria nisso, consequentemente, por estar trabalhando mais isso, acho que a gente vai conseguir fazer melhor, e agora é uma prova, né, uma prova contra o Novo Horizontino, a gente chegando lá, claro, a gente vai respeitar, mas com certeza a gente vai chegar lá, vai querer a vitória, e temos que ter essa gana, essa gana de vencer, começar a vencer fora de casa, porque são esses jogos que iriam nos colocar mais à frente se a gente começasse, desde o início do campeonato, a buscar esses pontos. Boa tarde, Diogo. Boa tarde, meu amigo. Muito se fala sobre o ambiente, né, especialmente agora com a chegada do Renato, surtiu um efeito muito positivo com a torcida, obviamente com a volta de um grande ídolo, tu falou em chacoalhar o elenco, então eu queria que tu avalhasse, assim, o que mais mudou desde a chegada do Renato internamente. O ambiente sempre foi bom, tá, acho que seria muito ruim da minha parte falar que não era bom, sempre foi bom, o Roger também era um cara sensacional, queria muito agradecer o Roger primeiro, por tudo que ele fez por nós aqui, né, acho que ele é um cara bacana demais, eu torço muito pra ele pegar um time e ir muito bem, ser campeão de algo, porque é um cara que merece, é um cara que estuda muito, é um cara que eu torço muito, né. E o Renato, é o Renato, né, cara, acho que vocês conhecem muito mais do que eu, ele conhece muito bem isso aqui, ele foi campeão de tudo, como jogador aqui, como treinador, então ele conhece cada canto aqui do CT, do Grêmio, da camisa, sabe tudo. Então, assim, ele sabe como mexer com o vestiário, chacoalhar o vestiário, ele sabe conversar com os atletas, ele tem a linguagem dos atletas, né. Então, ele chegou, né, ele deu toda a confiança do mundo pra nós, assim, ele sabe deixar o jogador mais confiante, ele sabe deixar o ambiente mais leve, então, ele tem essa qualidade. O Renato, ele, além de ser um grande treinador, ele tem essa qualidade, então, acho que os jogadores, assim, que eram um pouco mais contestados, vão começar a jogar melhor, como ele mesmo falou, os jogadores que já estavam bem, vão jogar ainda melhor, então, quem ganha com tudo isso é o Grêmio, o nosso time, e eu tenho certeza que a gente vai lá em São Paulo e vai conseguir um grande resultado contra o Novo Horizontino. Diogo, como não deixar a ansiedade atrapalhar essa reta final, o elenco já está em contagem regressiva pra Série A? Não, não está em contagem, não. Acho que a gente tem que ter os pés no chão, né, foi difícil demais a gente chegar até aqui, então, a gente tem que continuar com os pés no chão, seguir trabalhando forte todo dia, né, pra que a gente possa vencer os jogos. É lógico que a gente fica ansioso, né, ansioso pra gente conseguir os pontos necessários, pra gente subir logo, pra gente nos deixar felizes, e deixar a nossa torcida feliz, né, porque eu tenho certeza que quem tem mais sofrido com isso, além de nós, é a nossa torcida, porque, mais do que ninguém, eles querem já estar na Série A, como nós, né, então, a gente tem que manter os pés no chão, trabalhar bem, bem focadinho, pra gente conseguir isso logo. Boa tarde, Diogo. Boa tarde. Quando chegou o Renato aqui, logo no primeiro dia, ele falou que queria o apoio a todos os jogadores contestados, então ele demonstrou uma confiança em vocês, e comprou o barulho pra defender esses jogadores. O quanto muda pra vocês ter um treinador que abraça vocês? E se esses jogos finais aí são importantes pra uma virada na tua carreira aqui, principalmente pensando já em 2023? Então, né, como eu falei, por ser o Renato, né, por ele ser um dos maiores ídolos aqui do Grêmio, né, ele tem essa força, né, ele chamou a torcida pra comprar essa com ele, e a torcida comprou, né, acho que o apoio da torcida pra todos os jogadores no último jogo foi, pô, foi lindo, né, acho que quando o jogo começou a ficar difícil, o apoio da torcida nos deu aquele algo a mais aqui, o jogador que tava um pouco mais cansado ganhou um algo a mais só de ouvir a torcida gritar, apoiar, então assim, com certeza com o apoio deles tudo vai ficar mais fácil, né. E o apoio do Renato pra mim é essencial, cara, ele que me trouxe, ele me conhece bem da forma que eu gosto de jogar, ele sabe como eu me sinto bem, e ele tem me colocado pra jogar da forma que eu gosto, né, então isso é importante, não só eu, como todos os jogadores, né, ele conhece bem, ele já conhecia muito bem o grupo que tava aqui, e alguns meninos da base que subiam, ele também já acompanhava na última passagem dele, então pra ele ficou mais fácil, né, então tenho certeza que essa, que essa, que essa, apoio, com esse apoio, com essa confiança do Renato, acho que todos os jogadores tendem a evoluir mais o seu jogo, o seu desempenho dentro de campo. Obrigado, João. Valeu, gente, até mais. Obrigado, João. Obrigado.